Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você a combinação incrível que é misturar beterraba com pepino, porque tantas pessoas estão fazendo isso. Como fazer no dia a dia? Isso pode ajudar você na perda de peso, diminuir a inflamação, melhorar o seu intestino, muitas coisas legais. Eu vou te explicar por quê. Fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai adorar, com certeza. Dá um pulo lá no Instagram e me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos ricas e novidades. E olha, é o mesmo nome do canal, arroba nutricionista Patricia Leite. Tem muitas combinações que são fantásticas, não é? A natureza traz muitos benefícios para a gente, a natureza é perfeita e tem algumas combinações que são ainda incríveis, porque a gente consegue misturar ingredientes que têm propriedades sinérgicas, que ajudam em determinadas questões de saúde, enfim, não é, de bem-estar mesmo para a gente. Então, realmente, uma dessas combinações que parece inusitada, mas é deliciosa e traz muitos benefícios, é justamente você misturar a beterraba com o pepino. No final, vou te dar algumas dicas de como fazer isso, mas vamos começar falando quais são os benefícios que essa combinação traz para a sua saúde. Primeira coisa é que essa combinação pode ajudar muito você na perda de peso. Tanto a beterraba quanto o pepino são vegetais com muito pouca caloria, com uma grande atividade de água, com pouca quantidade de carboidrato líquido, não é? No caso do pepino, é menos ainda, mas a beterraba também não tem uma quantidade tão expressiva assim de carboidrato líquido, tão grande, porque ela tem muita fibra. E justamente o pepino também tem muita fibra, então esse combo do bem, de muita água, muita fibra e um pouquinho de proteína, até que tem na beterraba, podem ajudar você no processo de perda de peso. Isso porque vai te deixar mais saciado, mais hidratado, encher mais um estômago com esses alimentos, vai fazer com que você coma menos de outros alimentos mais calóricos, gordurosos e pesados. E vai ajudar também a diminuir o índice glicêmico da refeição, porque essa fibra vai lentificar a absorção do bolo alimentar, fazendo com que você, não é, tenha uma melhor secreção de insulina, mais otimizada, por ter uma absorção mais lenta de toda a glicose da alimentação que você estiver fazendo naquele momento. Então pode te ajudar a emagrecer, pode te ajudar a controlar o peso e é uma excelente adição para o seu dia a dia. Essa combinação também pode te ajudar a manter a sua pressão arterial mais estável. Isso porque a beterraba tem nitratos na sua composição, que ajudam a aumentar o óxido nítrico do nosso corpo, não é? Que é um composto que ajuda a relaxar os vasos, aumentar a luz dos vasos, das artérias, fazer com que o sangue passe mais facilmente, diminuindo a pressão daquele vaso. Tem até um vídeo aqui no canal falando mais sobre o óxido nítrico, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você, se você quiser saber mais dicas e detalhes. O pepino, por sua vez, também pode ajudar nessa questão da pressão arterial, porque ele é muito rico em água, ele tem potássio também na sua composição, que ajuda a aumentar a diurese, ajuda a excretar o excesso de sódio, o excesso de líquido. Então isso ajuda muito a controlar a pressão e também, né, pensando na diurese, no pepino, né, nessa questão de conseguir eliminar mais líquidos e sódio, ajuda também a desinchar, né, já que a gente já falou de emagrecimento. Então ajuda a desinchar, emagrecer, controlar a pressão, é uma combinação bem legal. Essa combinação também pode ajudar muito a diminuir a inflamação do nosso corpo. A beterraba e o pepino são muito ricos em antioxidantes, principalmente na casca, então evita ao máximo descascar. A beterraba é muito rica em betalaína, que é um antioxidante super interessante, muito potente e é muito interessante que a gente consuma mais vegetais, enfim, né, frescos, ricos em oxidantes, para diminuir a inflamação do nosso corpo. Eu tenho até um vídeo aqui bem legal, falando de alimentos que são ricos em antioxidantes, eu vou deixar ele aqui embaixo para você, e tem uma playlist inteira falando sobre dieta anti-inflamatória, porque claro que é interessante acrescentar a beterraba, acrescentar o pepino para diminuir a inflamação, mas se você tem hábitos ruins, alimentação ruim no restante do dia, eles não vão fazer milagre, né, então é interessante que você assista lá os vídeos da playlist para ver o que mais você pode fazer para diminuir a sua inflamação. Quando a gente fala de inflamação, a gente muitas vezes pensa em alguma dor no joelho, no quadril, né, uma dor localizada, uma inflamação localizada, mas lembre-se que a inflamação também pode aumentar o aparecimento de outras doenças e pode prejudicar o processo de emagrecimento, então é importante que a gente fique em um ambiente menos inflamado possível e eles podem te ajudar nesse sentido. Essa combinação também pode ser fantástica para o seu intestino, para regularizar o trânsito intestinal, tanto a beterraba quanto o pepino tem uma quantidade super grande de fibra, eu já falei isso antes, né, e as fibras ajudam muito a regularizar o trânsito intestinal. Inclusive, o pepino tem pectina, que é uma fibra solúvel que vai atrair mais água e a beterraba tem fibra solúvel, tem fibra insolúvel que aumenta a presença das fezes no colo, né, faz com que você tenha aquela sensação de evacuar. Então, consumir mais fibras é muito importante para a saúde intestinal e é uma forma muito saborosa e muito prática de você acrescentar mais fibras no seu dia a dia. Lembre-se que as fibras vão ajudar também, né, nessa questão do trânsito intestinal, vão ajudar na saciedade, vão ajudar no controle da glicemia, então fibras são muito saudáveis e é uma forma de você conseguir atingir suas necessidades aí. Além disso, por eles serem alimentos ricos em água, vão ajudar na hidratação dessa fibra para amolecer o bolo fecal. Claro que sempre que a gente consome mais fibra, é interessante que a gente consuma mais água justamente para hidratar o bolo e facilitar a expulsão, né. Lembre-se que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais de formas para você acrescentar água mais facilmente aí no seu dia a dia, para isso entrar em uma rotina para você. E eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição também. Antes de te falar a ideia de ousar, né, essa combinação, quero te lembrar que eu tenho uma playlist aqui falando mais tudo sobre intestino saudável, que tem... Falando mais sobre essa questão de constipação também, se você sofre disso. Tem uma de receitas lançantes 100% naturais, muito legal, com muita dica para variar aí no dia a dia. Tem uma playlist de dicas para diminuir a pressão arterial, playlist de dicas para emagrecer, receitas de almoço e jantar para emagrecer, eu vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para você. Então, formas práticas para você acrescentar essa combinação no seu dia a dia. Claro que a primeira forma, não é mais prática que a gente pensa, é o suco verde. Você pode usar tanto a beterraba como o pepino de base para o seu suco e acrescentar outras coisas que você queira para fazer. Ou não, não é? A gente toma só suco de beterraba como o pepino. Um detalhe muito importante é que você não coe nunca, está? Pode bater no liquidificador, mas não coa, porque senão você vai perder parte, não Das fibras, dos antioxidantes e tudo mais, que às vezes vão ficar na casca retidos ali. Então, lembra que eu tenho até também uma playlist aqui de sucos e vitaminas que podem te inspirar a substituir um ingrediente ou outro por esses, não é? Para você ter ideia, assim, de como se monta sucos diferentes, detox, assim, pode te ajudar. Outra ideia interessante, claro, que é você acrescentá-los na salada. Você pode fazer uma saladinha básica de pepino com beterraba, um pouquinho de vinagre de maçã, azeite, sal... Fica uma delícia, não é? Fica quase como se fosse um picles, assim, fica super bom. Eu adoro comida assim, meio ácida, então acho que vai super bem. Mas, da mesma forma, eu tenho uma playlist inteira de receitas com salada aqui e você pode, muito bem, pegar alguma e substituir ali algum ingrediente ou outro para acrescentar esses dois e dar uma variada aí no seu dia a dia. Me conta aqui embaixo, então, se você já tinha hábitos de consumir, essa combinação maravilhosa, se você vai passar a consumir. Lembra sempre que esse vídeo aqui é meramente informativo. Se você tiver qualquer problema de saúde, qualquer dúvida se você deve ou não consumir, consulta sempre o seu nutricionista ou o seu médico, está bom? Mas me conta aqui se você tem hábito de consumir ou não, se vai passar a consumir, eu vou adorar esse comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar e quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.